Engenho de cana Só não cortou a saudade que ficou pra machucar Que tempo bom, era e nunca na avião Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Engenho de cana Parou de trabalhar O carro e o engenho lá no fundo do quintal É o que resta do passado e foi pra não mais voltar O que volta é a lembrança só pra me fazer chorar Que tempo bom, era e nunca na avião Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Engenho de cana Parou de trabalhar O casarão tá acabando Que dá pena a gente olhar Alfredo Pedro Silveira Passo tempo a recordar Recordação dolorida É o passado relembrar Que tempo bom, era e nunca na avião Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Corta a cana e encher o carro e ouvir o carro cantar Corta a cana e encher o carro cantar Há anos os sábios dizem Não sou sábio, mas digo também Caldo de galinha e cautela Nunca faz mal pra ninguém Deus te põe a virtude Cajuzinho, quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais doce Que o araça dessa terra Manga, Manga, Bajatu, Bava, Kupari, Gravata e Atiku Olha o tempo do piquinho Manga, Manga, Bajatu, Bava, Kupari, Gravata e Atiku Olha o tempo do piquinho